Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre o toque retal, que é importantíssimo não só em homens, como também em mulheres, eu diria, na verdade é um exame que é obrigatório, assista até o final que você logo vai compreender e entender absolutamente tudo, ok? Quem não é inscrito no nosso canal, quem não faz parte ainda da família Planeta Intestino, clica embaixo onde diz aí inscrever-se, é totalmente gratuito, não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não mudê-lo para não sermos tendenciosos. Nossa informação aqui é de especialista, com comprovação científica, nada é da cabeça do Fernando Lemos, é tudo coisas que já são em vários artigos, revistas científicas, coisas que já são passadas para os alunos, que você pode passar com toda tranquilidade para familiares, para conhecidos, passar essa informação para frente. Compartilhe esse vídeo, pode compartilhar em grupo do WhatsApp, Facebook, eu estou dando a liberdade para você poder fazer isso, e se você quiser nos auxiliar aqui na nossa pontuação no YouTube, clica agora para não esquecer de descurtir. Dá um like aí, que isso aqui é importante para o nosso canal Planeta Intestino. Vamos lá! Quando você fala em toque retal, e muitas pessoas fazem piadas com isso, fazem brincadeiras com isso, e todo mundo pensa que o toque retal só tem que ser feito em homem, e quando você fala em toque retal, já se lembra em próstata, né? Mas na verdade isso aí está um pouco, um tanto quanto equivocado, né? E você vai entender isso aí. Primeiro conceito, que eu tenho frisado muito e batido muito nessa tecla, que a partir dos seus 35, 40 anos, todo homem, toda mulher, deve fazer uma consulta com coloproctologista, com especialista da parte do intestino do reto do ânus, ok? Por qual motivo, doutor Fernando Lemos? Primeiro, as doenças são extremamente comuns, infelizmente mais cedo ou mais tarde, patologias benignas, ou infelizmente alguma patologia maligna na parte do intestino do reto do ânus pode te acometer, desde hemorroidas, fissuras, fístulas, abscessos, pólipos intestinais, pólipos retais, câncer de reto, câncer de intestino, com vários sintomas, sangramento, coceira anal, eliminação de muco, inchaço na parte de fora do ânus, uma série de sintomas é isso. Não quer dizer que você tem que ter 35 anos para ir no coloproctologista. Por exemplo, hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui pela manhã, estou no intervalo entre um paciente e outro, tive pacientes aqui com 17 anos, tive um paciente com 9 anos, que a sua mãe trouxe aqui, não tem idade, você tem sintomas da região intestinal, região reto anal, vá no coloproctologista. Mas se você não tem sintomatologia nenhuma e tem mais de 35 anos, procure um coloproctologista. Primeiro de tudo, o que é o toque retal? O toque retal nada mais é do que a introdução do dedo indicador, eu sempre digo que cada médico tem que conhecer qual é o comprimento do seu dedo, até quando eu dou palestras para médicos ou para alunos que estão em graduação, eu digo, o tamanho do meu dedo, ele tem aproximadamente 7,5 a 8 centímetros. Se eu forçar um pouco ele, eu consigo alcançar até 9 centímetros. O toque retal nada mais é do que a introdução do dedo dentro do orifício anal, e eu consigo tocar lá dentro tanto o canal anal, como a parte inferior do reto e a parte média do reto. Nós sabemos que o reto tem aproximadamente entre 13 a 15 centímetros, ele é dividido em reto inferior, que vai até uns 5 centímetros, reto médio, que vai geralmente entre os 6 e os 10 a 11 centímetros, e o reto superior, que vai geralmente entre 12 e 13 até 15 centímetros. Então no toque eu consigo tocar a região anal, o canal anal, o reto inferior, e eu forçando um pouquinho eu consigo tocar no reto médio, tudo com o dedo. Primeiro de tudo, por que é interessante você fazer o toque retal com o coloproctologista? Porque o médico experiente em fazer toque retal. Eu digo que o coloproctologista e o urologista são os médicos mais experientes em fazer o toque retal. E eu tenho um conceito comigo, que você só começa a ter experiência com o teu toque retal, depois que você já fez no mínimo entre 250 a 300 toques retais. Eu faço em tom de brincadeira, eu digo que o meu dedo tem como se fosse uma camerazinha na ponta, ele tem como se tivesse olhos na ponta, porque tem tanta experiência que eu tenho em fazer toque retal, eu consigo como se tivesse olhando lá dentro, sentir com o meu dedo. É diferente de médicos que não são especialistas, querem fazer o toque retal, eles tocam o que? Um, dois, três toques retais por semana, que é coisa que eu faço entre 15 a 20 toques retais por dia. Eu, não é só eu, qualquer especialista em coloproctologia realmente faz isso. Então, você tem que procurar um especialista, ok? O exame que eu faço, o toque retal no meu paciente, ele é deitado de lado, decúbito lateral esquerdo, como se fosse dormir de lado com as pernas encolhidas. O dedo indicador, eu uso geralmente um geoanestésico, lubrificante, lubrifico a parte externa e faço o toque retal, primeiramente dirigido em direção à parte do umbigo, que é onde o reto está ligeiramente inclinado. Depois eu faço o toque geral. Em média, quanto tempo demora o toque retal? Mais ou menos perto de uns 10 a 15 segundos, no máximo. Ele é indolor em mais do que 98% dos pacientes. Indolor, doutor Fernando Lemos? Sim, é usado anestésico, é usado uma técnica totalmente específica para não sentir a dor. E eu também digo para muitos pacientes, eu digo, qual é o calibre que vem as tuas fezes eventualmente? Não é um calibre grande? O dedo indicador é muito mais fino que isso. Não vai ter dor nenhuma. Então, tem que cair por terra. Esses tabus, essas bobagens, essas brincadeiras em relação à toque retal, o reto é um órgão como qualquer outro e tem que ser examinado. E estão surgindo tantas doenças reto-anais e coisas muito graves, justamente por essa bobagem, esse tabu, esse constrangimento de procurar um coloproctologista. Eu digo em tom de brincadeira que o ânus e o reto para um coloproctologista é como se fosse o nariz, como se fosse os olhos, como se fosse o rosto, porque é o que nós lidamos todos os dias. Vamos lá. Por que tem que ser feito o toque retal? O que eu consigo detectar com o toque retal? Vamos falar primeiro o que se detecta, tanto faz em homens como em mulheres, porque depois eu vou dizer coisas que detectam apenas em mulheres, que eu já vou sempre procurando no toque, e o que eu detecto apenas em homens. Para os dois, primeiro de tudo, eu vejo como é que está o tônus, ou seja, a musculatura do esfíncter. Nós temos o esfíncter externo e o esfíncter interno. São dois músculos que trabalham para a continência. E com o toque, eu consigo detectar se a pessoa é eutônica, ou seja, tem a musculatura normal, se é hipertônica, se está muito contraído, muito apertado, e muitas vezes até um estreitamento, ou se está hipotônico, se está muito flácido. Isso aqui é muito comum em mulheres pós-menopausa, mulheres que tiveram muitos filhos por parto normal, as multíparas, em pacientes que fizeram cirurgias do reto do ânus, e eventualmente, infelizmente, às vezes teve alguma lesão, de alguma inervação, ou do esfíncter, pode ficar essa flacidez. Tudo isso aqui eu consigo ver no toque retal. Como eu consigo ver pessoas que têm uma estenose de reto, ou seja, um estreitamento de reto de nascência. Tem pacientes que às vezes chegam comigo com 35, 40 ou 50 anos, e eu vou tocar, eu vejo que meu dedo não consigo introduzir, porque é muito fechado, é estreitado. É algo de nascência que nunca foi examinado. E o paciente, ou a paciente, vem sofrendo uma vida toda, algo que poderia ser resolvido há muito tempo. Além disso, eu consigo, com o toque retal, sentir um músculo chamado músculo pulpo retal, que é o músculo que sai do pubis, que é da frente, na sínfase pública, bem na parte ali da frente, como se fosse da frente da bexiga, e ele faz uma volta, uma alça, e vai até no reto. Ele fica sempre puxando o reto para cima. Quando nós defecamos, ele desce, e o reto retifica, elimina as pés. Chama-se músculo pulpo retal. Pulpo porque sai do pubis, e retal porque vai fazer essa cinta no reto. Tem alguns pacientes que essa musculatura, quando se defeca, ela não abre. Ela não tem esse movimento aqui, de retificar. Aí aparece uma patologia chamada anismos, que é uma contração errada do músculo pulpo retal, que nós chamamos de contração paradoxal do músculo pulpo retal. Isso pode causar dor, a pessoa pode ter a sensação de que defeca, e nunca esvazia tudo. Outros pacientes, é mais comum em mulher, tem o contrário. Esse ângulo pulpo retal, ele está sempre aberto. E isso ajuda a ter perca fecal. Ajuda a escapar a fezes, que é a famosa e temida incontinência fecal. Com o toque retal, independente se é homem ou mulher, eu consigo sentir tumor, tanto em canal anal, com muito modo reto, com o dedo. Com o toque, eu consigo sentir pólipos de reto. Pólipos, que são as lesões pré-malignas que viram câncer. Com o toque, eu consigo tocar papilomas, que são umas glândulas do reto, que às vezes inflamam e crescem. Tem vários motivos, fezes duras, quem trabalha muito tempo sentado, quem anda muito de moto, bicicleta, cavalo. Uma série de fatores pode causar isso aí. Eu posso sentir com o dedo orifícios de fístula. Parece um buraquinho dentro do reto, que elimina uma secreção. Isso eu consigo tudo sentir no toque. No toque, eu consigo sentir corpo estranho. Semana que passou, eu retirei um corpo estranho, um ossinho de galinha, de um paciente, que poderia até perfurar o reto inferior. E retirei também, também essa semana que passou, um pedacinho de... Sabe esses laminados? Quando tu abre um medicamento, e esses medicamentos que vêm com as cartelinhas laminadas, tinha um laminado, a pessoa engoliu o comprimido junto com esse laminado. E esse laminado estava encravado numa dobrinha do reto, que nós chamamos de cripta ali. Isso aí poderia inflamar, até causar uma fístula anal. Eu consigo palpar corpo estranho. Algum objeto que está dentro da região do reto. Já tirei, já palpei palitos, e inúmeras outras coisas, que as pessoas às vezes engolem de forma inadvertida, e conseguiu passar todo o trato digestivo, e trancou na parte final do reto inferior, canal anal, num local que a gente chama de linha pectínica. Eu consigo tocar nódulos na região do reto. Muitas vezes nódulos que estão embaixo da mucosa. Eu consigo sentir um duramento nessa região do reto. Tudo isso com um toque que duramente, é menos do que 15 a 10 segundos. Em mulheres, eu toco algo e procuro sempre uma coisa chamada do retoceli. Nós temos um vídeo que eu falo só sobre retoceli, que na verdade é uma herniação do reto, em direção à parte vaginal, que as fezes se acumulam aqui dentro. E muitas vezes tem dificuldade de eliminar essas fezes completamente para a parte externa do reto. Com as mulheres também, eu sempre toco e sinto um espaço que fica entre o reto e a parte do útero, que a gente chama de fundo de saco de Douglas. Às vezes as mulheres têm essas endometrioses profundas, eu consigo palpar lá e sentir algo endurecido, algo irregular, que pode me abrir o olho, eu tenho que solicitar uma ressonância de pelve, com cortes bem fininhos, para poder detectar essa endometriose. Em homens, obviamente eu toco o quê? A próstata. A próstata não fica dentro do reto, como os homens pensam. Ela fica do lado de fora do reto. Mas eu consigo tocar e sentir ela, como se fosse por transparência. Eu consigo ver na próstata se tem nódulos, eu consigo sentir se a próstata é macia, eu consigo sentir se a próstata tem uma mobilidade, porque a próstata não pode ser fixa, ela tem que ter um movimento quando eu toco. Tudo isso no toque. E também que eu esqueci de falar para o homem e para a mulher, eu consigo sentir, sabe o quê com o toque? Eu toco no cóccix, que é o ossinho da coluna. A parte final da coluna eu toco ali, porque muitas pessoas têm dor no reto, vêm procurar o pauloprócto, e eu vou examinando e não tem nada. E eu palpo o cóccix, e a partezinha final da coluna, e a pessoa me diz, doutor, é aí que eu sinto a dor. Então a pessoa está tratando de uma coisa, e na verdade é outra. E tudo isso eu detecto como um toque retal. Por favor, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que é de utilidade pública, é um vídeo que vai salvar vidas, ok? Se inscreva no canal, quem não é inscrito, e dá um like. Dá um ok, que isso aí é importante para o nosso canal, Planeta em Destino, e até um próximo vídeo.